Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Ministério da Saúde quer sensibilizar empresários sobre a importância das salas de apoio à amamentação em ambientes de trabalho. A iniciativa faz parte de uma campanha para estimular a continuidade da alimentação com leite materno quando as mulheres voltam ao trabalho após a licença maternidade. Uma ação importante nesse sentido foi a regulamentação das salas de apoio à amamentação nas empresas. A existência desses espaços deve se tornar obrigatória. Quais os avanços e os desafios das políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e quais as ações do governo e da sociedade específicas para a mulher trabalhadora que amamenta. Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Fernanda Monteiro, coordenadora das ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde e Miriam Santos, coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos apresentar o vídeo Salas de Apoio à Amamentação, dirigido por Gustavo Aranda e Natália Reia Monteiro, realizado pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. Vamos ver. A luta das mulheres por seus direitos na sociedade ficou marcada com a greve de operárias de uma fábrica de tecidos em Nova Iorque, no dia 8 de março de 1857. De lá para cá, é cada vez maior o número de brasileiras que exercem trabalho remunerado. As conquistas das mulheres são muitas. O direito de votar, o direito ao divórcio, estabilidade de emprego durante a gestação até o quinto mês após o parto e licença maternidade. Hoje em dia, as trabalhadoras que decidem ser mães desfrutam de alguns benefícios trabalhistas de apoio à maternidade que contribuem para que elas amamentem seus filhos exclusivamente por seis meses, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Nas cidades grandes, onde a distância entre o local de trabalho e a casa impossibilita as mamadas em intervalos e a creche na empresa é um recurso pouco disponível, surgiu uma solução que alia a vontade da mãe de seguir com a amamentação, conforme se recomenda, e o momento de voltar ao trabalho. Essa questão da presença da mulher no mercado de trabalho acaba tendo uma série de repercussões importantes, diretas e indiretas, sobre a maneira como as famílias se organizam para cuidar dos seus filhos. Sem dúvida nenhuma, o trabalho fora de casa não impede a amamentação, mas dificulta. No momento em que se recomenda amamentação exclusiva por seis meses, ou seja, só leite materno nos primeiros seis meses, se a mulher tiver que voltar a trabalhar antes disso, fica difícil. Mais da metade dos médicos famosos no Brasil são do sexo feminino. Isso há 30 anos atrás era 80% dos médicos que seriam homens. Então essa mudança se dá em todas as áreas. Então a presença da mulher impõe ao empresariado olhar para essa questão de uma outra maneira. A amamentação é responsabilidade de todos. Ela não pode ficar só sob a responsabilidade da mulher. Porque se a mulher, não basta ela optar pela amamentação. Ela, para amamentar, ela precisa ter o apoio da sua família, da sua comunidade, do profissional de saúde e do seu local de trabalho. Então a amamentação é a responsabilidade de todos. E é possível conciliar trabalho com a amamentação desde que essa mulher seja apoiada. A mulher não está buscando benefícios diferenciados. Ela não quer ser diferente. Ela quer ter a mesma oportunidade de disputar o mercado de trabalho, de evoluir numa carreira como homem. Agora, para isso, é importante que as organizações deem condições da mulher poder fazer isso. Então a maternidade não pode ser um problema, não pode ser um obstáculo, não pode ser alguma coisa que conte contra. Ao contrário, as empresas têm que estar preocupadas em permitir, facilitar, que a mulher também possa exercer seu papel como mãe. As salas de amamentação foram criadas justamente para facilitar, para apoiar aquelas mulheres que trabalham fora e que querem continuar amamentando os seus filhos. As salas de apoio à amamentação são uma iniciativa muito bem-vinda para empresas, mães e bebês de cidades grandes. As salas são ambientes destinados às mulheres que voltam ao trabalho após a licença-maternidade e pretendem dar continuidade à amamentação. Para o conforto e segurança das mães no momento de retirar o leite e armazená-lo, algumas normas foram estabelecidas pela Anvisa. Esta sala possui poltronas individualizadas que promovem acolhimento e privacidade. As poltronas podem ser separadas por divisórias ou cortinas. Para o maior conforto das mães, a ventilação e iluminação são de fonte natural ou por climatização. Essas salas de apoio à amamentação não são espaços sofisticados, né? Espaços simples, né? Que atenda a critérios mínimos para que a mulher consiga retirar o seu leite com conforto e segurança. As salas de amamentação oferecem um ambiente agradável e privativo, eliminando fontes de dor, desconforto e ansiedade. Aqui, um lavatório para a higienização pessoal, assim como das embalagens para o acondicionamento do leite, está à disposição. Um congelador mantém o leite refrigerado em temperatura adequada, conservando as suas características nutricionais e prazo de validade. Nestas salas, as mães se acomodam na poltrona e procedem com tranquilidade a retirada do leite para o seu filho. O conceito de responsabilidade social é ter responsabilidade para com a sociedade. Isso não significa assumir responsabilidades que são do Estado. Significa compartilhar com o Estado responsabilidades diante da sociedade. Ora, não tem muito jeito. O Estado não pode tudo sozinho. O Estado pode regulamentar e pode cobrar. A gente prefere que o Estado nos chame para trabalhar juntos. A saúde é uma área, tipicamente, onde o Estado pode alguma coisa, mas não pode tudo. Não se faz saúde pública, promoção da saúde, sem a parceria direta da sociedade. Esse parece que é um caso onde o Estado convoca a sociedade empresarial e a sociedade civil para trabalhar junto na solução e na melhoria da vida e da qualidade de vida dos bebês e das mães dos bebês, o que para nós é fundamental. Essa iniciativa tem um outro impacto, que nós não colocamos ainda, que é o impacto de reduzir a ansiedade da mãe quando volta ao trabalho depois de quatro meses. E muitas vezes isso tem um custo econômico para a empresa grande. Não é incomum, aliás, é muito comum, que a mãe, ao voltar e ter que deixar seu filho em casa, ou interromper o aleitamento, que é uma coisa tão íntima, a doença ou que o bebê, por essa separação brusca, a doença com mais frequência. Então, não é incomum que essa mãe tenha que interromper a sua atividade laboral. Ela está mais estressada, ela está mais preocupada em casa do que no trabalho que ela está fazendo. Ela tem que, muitas vezes, pedir licença para sair correndo porque o filho está passando mal. Isso é compreensível. Então, estratégias como essa têm também um benefício direto na própria produtividade dessa trabalhadora, dando a ela tranquilidade para que ela possa voltar de novo ao seu trabalho, estar focada no seu trabalho, sabendo que o seu filho está protegido, está seguro e que a amamentação continua. Para a empresa, isso é muito bom. A empresa que entra num projeto como esse, o resultado, sem dúvida, o resultado é bom para a mãe que trabalha nessa empresa, mas é melhor ainda para a própria empresa. Porque ela certamente vai perceber que, criando um ambiente de cuidado com seus funcionários, as pessoas retribuem isso, as pessoas cuidam da empresa, porque ali termina sendo parte da sua própria vida, termina sendo parte do seu próprio lar. E as pessoas passam a produzir com maior criatividade, têm um sentido de pertencimento. E as empresas inteligentes fazem isso, procuram combinar o seu interesse privado com esse interesse público, porque beneficia a própria empresa. O empresariado está contente de poder trabalhar, de poder colaborar. Eu tenho dúvida zero de que eu e os meus pares vamos poder aderir, vamos ajudar ao sucesso dessas salas de aleitamento materno. Porque, definitivamente, nós precisamos da trabalhadora na fábrica e que ela esteja bem. E ela vai estar bem se o seu bebê estiver bem. Os benefícios de implementar uma sala de apoio à amamentação na empresa são claros. Começar pelo baixo custo. O mais importante é que a mãe que trabalha e amamenta tem um filho mais saudável que adoece menos. Consequentemente, ela falta menos no emprego. A mulher que trabalha com mais conforto e sem restrições contra seu empregador também permanece no emprego mais tempo. Contando com a mesma funcionária após a gravidez e a lactação, a empresa tem menor necessidade de capacitar novas trabalhadoras. Além disso, a empresa com sala de apoio à amamentação é melhor avaliada pelo mercado e tem a sua imagem beneficiada por essa iniciativa. As nossas crianças de hoje vão ser os dirigentes desse país no futuro. Então, se nós não cuidarmos das nossas crianças agora, certamente as nossas gerações futuras são gerações de alguma maneira comprometidas. Eu gosto muito de colocar que investir na criança hoje é apostar no futuro. Então, a saúde das nossas crianças é fundamental. Nenhum país poderá querer ser plenamente desenvolvido se ele não cuidar de suas crianças. É cada vez maior o número de mulheres brasileiras que exercem trabalho remunerado. Salas de apoio à amamentação. Faça parte dessa iniciativa. Salas de apoio à amamentação. Faça parte dessa iniciativa. Vamos à nossa conversa, doutora Miriam, doutora Fernanda. Nunca é demais a gente falar dos impactos do aleitamento materno, dessa alimentação na saúde das crianças, para a saúde das crianças, para a redução das taxas de mortalidade infantil, neonatal. E eu gostaria que vocês comentassem isso e por que essa recomendação de amamentar até os dois anos, os seis meses, não são suficientes? O aleitamento materno é extremamente importante para a criança. É o primeiro alimento a garantir o direito humano à alimentação adequada, é o aleitamento materno. Então a criança, ao ser amamentada exclusivamente pela mãe, ela está garantindo nutrientes, vitaminas, minerais, água suficiente, proteínas, tudo que é relacionado ao leite materno, a uma alimentação saudável. Então quando chega ao final desses seis meses, a criança precisa ter uma introdução de novos alimentos. O aleitamento materno precisa continuar até dois anos ou mais, mas porém precisa ter a introdução de novos alimentos. Então a gente orienta, tem trabalhado isso, o Ministério da Saúde trabalha em prol desse incentivo ao aleitamento materno, justamente porque nós sabemos a redução da mortalidade infantil, como tem diminuído com a promoção do aleitamento materno. Então a gente sabe que a diminuição... Há estudos sobre isso. Estudos, né? Então a gente sabe que reduz 13% a mortalidade infantil. O país, o governo está investindo na questão do aleitamento materno. Então para a mãe, para a criança, o benefício é enorme de um vínculo mãe-filho, que não tem como, não tem preço. Você não tem como entregar uma mamadeira para uma pessoa cuidar do seu filho. E ali o aleitamento materno é um vínculo, é uma troca. Então vai além do nutrir, vai além do alimento, o leite materno. E não só as propriedades dele, de prevenir doenças, doenças até crônicas, diabetes, obesidade no futuro, questão do sistema imunológico da criança, reduz ali diarreia, questões respiratórias. Então assim, o benefício que ele traz para a população como um todo é muito grande. E para a saúde pública, então, não tem preço. Doutora Miriam. O que a gente sempre frisa, e às vezes a sua pergunta foi boa, porque assim, como existem muitas dessas campanhas dos 6 meses e os 2 anos, às vezes tem algumas mulheres, não, mas eu já amamentei até os 6 meses, agora está bom. Não, os 6 meses é exclusivo e continuado até 2 anos ou mais. A coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte, o leite materno, o leite humano é espécie específica. Então, tudo que contém nele é próprio para a nossa espécie. Não vai trazer nenhum dano para a gente no futuro. Por quê? Nesses primeiros 2 anos é que a gente faz o hábito alimentar de qualquer criança. Se essa criança for, né, tiver a leitamento materno e depois de uma alimentação complementar saudável, ela provavelmente vai ser um adulto saudável e um idoso saudável. Porque hoje a gente está lidando com crianças que provavelmente vão viver 100 anos. Então, a gente precisa... A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante. A nossa expectativa de vida está chegando próximo aos 80 anos. Então, essas crianças que estão nascendo hoje provavelmente vão ter uma expectativa maior. Então, a gente espera que esses cidadãos brasileiros sejam saudáveis. Então, a melhor forma disso acontecer é através do aleitamento materno. Por quê? Além da nutrição, a mãe também vai estar passando proteção contra várias doenças. E o leite industrializado tem açúcar, tem algumas coisas? Na realidade, o que acontece? O leite, a forma industrializada, ela, em sua maioria, é derivada do leite de vaca. O leite de vaca, ele foi feito, é espécie específica, para o bezerro. Tanto é que a natureza é sábia, ele provém de cada mãe, dentro da natureza, as quantidades de proteína, de gordura, conforme o tamanho do seu filhote. Um ser humano, por exemplo, nasce em média com 3 quilos, 3,5 quilos. Um bezerrinho nasce com mais ou menos 50 quilos. Então, o leite de vaca é apropriado para isso. Existem alguns problemas que são decorrentes disso. Hoje em dia, a gente está batalhando muito pela questão da obesidade, que infelizmente está começando na infância. Já é um problema. Já é um problema no Brasil e está começando na infância. Então, a gente quer realmente mudar isso. O ex-ministro Temporão, ele fala dessa ansiedade, né? Que é um momento muito difícil. Você vai separar do seu bebê e voltar a trabalhar, né? Como é que está? Primeiro, a adoção da questão da licença maternidade de seis meses. Ela não é obrigatória, é só para órgãos federais. Isso, é isso. Mas como é que está? Ela pegou? É uma lei que pegou? Assim, respondendo a questão. A licença maternidade, a adesão à licença maternidade de seis meses, fica a critério, até o momento, da empresa em adotar ou não. Então, se a empresa quer adotar a licença maternidade de seis meses, ela adota e algumas empresas não. O que a gente tem visto, o ano passado, a gente tinha conhecimento de 10 mil empresas que haviam adotado a licença maternidade de seis meses, né? Então, a gente tem visto um crescimento do número de empresas... Empresas públicas, em geral? Não, privadas. Privadas. Privadas, tá? E aí, então, assim, a gente tem visto realmente a mudança, né? Cada vez mais eles têm adotado. Agora, está tramitando ainda, né, no Congresso. Vamos ver como é que vai ser mesmo a definição de realmente ser seis meses obrigatória, né? Tanto para o público como para o privado, né? Agora, uma das questões que a gente veio trabalhando é a sala de apoio. Então, aquelas mães que ainda não têm essa oportunidade de ter a licença maternidade de seis meses, né? Como a gente idealiza, ela teria um escape para poder voltar ao trabalho e dar continuidade à recomendação que a gente dá, né? Como Ministério, como ONS, que é o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Porque até então a gente orientava, mas não tinha como apoiar, né? Não tinha esse apoio. Ela voltava para casa, saia do consultório, do centro de saúde, voltava para sua casa sabendo que era certo. Mas ela sozinha, ela não tinha como atender a nossa solicitação, né? De amamentar o seu filho até os seis meses, porque tinha que retornar ao trabalho. Então, essa iniciativa é justamente tentando auxiliar essa mãe, né? Se a empresa tem a sala de apoio, como que ela vai estar sendo apoiada ali, podendo ordenhar e transportar o seu leite para casa, para dar para o filho, né? Mas isso ainda não tem um amparo legal, não é? Então, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que tornaria obrigatória as salas de apoio à amamentação para os órgãos públicos federais, mas não para todas as empresas, né? Isso, tramita. Está tramitando. E existe alguma perspectiva de se tornar obrigatória? Olha, a gente tem trabalhado na questão da empresa adotar, porque existem algumas empresas que o número de profissionais mulheres no período fértil é um número pequeno, né? Então, por exemplo, são duas mulheres. Então, muitas vezes, um investimento de você fazer uma sala de apoio, que não é tanto, né? Quando você para para pensar, o benefício que vai trazer é de 5 mil a 10 mil reais a instalação de uma sala de apoio, dentro dos padrões recomendados pela Anvisa e Ministério da Saúde. Porém, algumas empresas têm empresas que têm um público pequeno de mulheres em idade fértil. Então, o que a gente tem orientado? Muitas vezes a empresa procura o Ministério da Saúde e, às vezes, é num local comercial. Então, a gente orienta que as empresas se juntem, como se elas pegassem uma sala, né? E fossem custear a implantação daquela sala de apoio, para que elas todas possam usufruir, né? Mas que não seja uma empresa específica com uma única sala para duas profissionais. Então, a gente tem trabalhado em empresas maiores, né? Que têm buscado muito, justamente porque sabe o benefício que traz para a mulher. Ela trabalha mais tranquila, a criança adoece menos, ela precisa faltar menos ao trabalho. Então, o benefício, no final, é muito maior para a empresa, né? Que a mulher fica grata à empresa, né? Então, assim, alguns trabalhos que a gente acompanhou em algumas capitais do país, a gente ia para as empresas e as mulheres esboçavam justamente isso, né? De gratidão mesmo pelo empresário e de ter olhado de uma forma diferente para ela e para o filho, né? É porque a maternidade, muitas vezes, é vista por alguns, infelizmente, como um estorvo e tudo. E essas medidas aumentam a produtividade da mulher, né? Com certeza, porque cada vez mais a mulher está presente no mercado de trabalho, né? A gente vê, por exemplo, nas universidades, que vários cursos, quase que o predomínio total são de mulheres, né? Então, cada vez mais a mulher está presente no mercado de trabalho. E uma coisa importante também, que além do nível federal, né? Existem vários estados e vários municípios brasileiros que já têm licença maternidade de seis meses para suas funcionárias públicas, né? Aqui no Distrito Federal é uma conquista que a gente já conseguiu. E aí, isto também é importante, porque é uma coisa que tem que vir também do estado, né? Do estado, do município, para conseguir esse direito das suas servidoras e a gente batalhar também pela empresa privada. E as salas de amamentação aqui no Distrito Federal, como é que estão? Ó, aqui no Distrito Federal a gente tem, em vários órgãos federais, a gente tem os berçários e as salas de amamentação, né? Onde as mães podem deixar as suas crianças. A nível do Distrito Federal, a gente está começando a trabalhar, tá? Na tentativa de montar nos órgãos do GDF essas salas de apoio. Porque como as nossas servidoras já têm até o sexto mês de licença, a gente quer agora passar para o segundo passo. Dos seis meses aos dois anos, como que a gente pode apoiar essas mulheres, né? E a gente vai trabalhar dentro do GDF, a Secretaria de Saúde está tentando fazer isso. Vamos até fazer uma oficina junto com o Ministério, agora no começo de março, para começar esse trabalho com militantes do aleitamento, um pródigo daí. E também estamos procurando aqui dentro do UDF alguns locais que, assim, o UDF tem muitos serviços, né? Tem shopping, tem grandes lojas e que a gente, a partir daí, grandes universidades, que a gente vai começar a trabalhar. Porque, igual diz a Fernanda, essa empresa tem que ter no mínimo 30 mulheres em idade fértil para ela ser importante, ser para ela uma coisa importante para ela poder... Para fazer investimento. Para fazer investimento. Agora, a Miriam estava falando em berçários, né? São pouquíssimas as creches em ambiente de trabalho, né? Isso seria o ideal? É uma das expectativas de se poder ampliar isso? Nessa ação que a gente trabalha como Ministério, a gente não trabalha só sala de apoio. Então, quando a gente vai nas capitais trabalhar justamente na oficina, que até a Miriam falou que a gente vai ter que ir no UDF agora, dia 5 e 6 de março, a gente trabalha justamente com a licença maternidade de 6 meses e creche no local de trabalho. Então, quando a gente vai até a empresa, vai conversar com o gestor, o diretor da empresa, a gente tenta sensibilizar não só a instalação da sala de apoio, mas aquela empresa que ainda não aderiu à licença maternidade de 6 meses, né? Que tente aderir e também que tenha uma creche, né? Um berçário para aquela mãe. Agora, isso é mais caro, né? Isso, é o mais caro. Tem investimentos profissionais, é pedagogo. Claro, e aí o que acontece? A gente tem visto que tem crescido muito a questão da sala de apoio, mas a gente não cansa de salientar a importância de ter um local para deixar a criança, né? Porque daí a mãe está ali próxima, né? Ela pode ir amamentar, retornar ao seu ambiente de trabalho. Então, a gente, quando vai as capitais, a gente tem trabalhado isso. E essa ação é interessante a gente reforçar que o Ministério é gratuita. Então, assim, muitas vezes as empresas procuram, Ah, mas quanto que vai ser para vocês ajudarem a gente a implantar a sala de apoio? É uma ação que o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, né? É gratuito. Então, a gente dá todo o suporte como Ministério, orienta. Então, a gente tem em algumas capitais pessoas específicas que são referências que vão auxiliar essa empresa a estar implantando a sala de apoio. E as salas de apoio não precisam de profissionais de saúde supervisionando? Não. Na realidade, os profissionais que trabalham na sala, eles são capacitados por um profissional de saúde como proceder na sala, tá? E, qualquer dúvida, sempre essa sala vai ter uma referência, tá? O profissional, ou um banco de leite, ou um centro de saúde vai estar como referência para esse local e vai poder dar o suporte. Eu só gostaria que você desse um panorama de quantas salas já existem no país, em quantos municípios, qual é esse panorama? Tá, a ação começou mesmo no ano passado, né? Em 2010, em abril, houve o lançamento e no ano de 2011 a gente iniciou fazendo as oficinas nas capitais, em seis capitais nós fizemos e iniciamos a questão da implantação da sala de apoio. Então, de lá para cá, nós temos já 28 salas de apoio implantadas, né? E mais 32 em processo de implantação, daquelas capitais que a gente já passou. E temos informação de que está sendo replicado, né? Em outros lugares e municípios referentes aos estados que a gente realizou a oficina. Então, assim, a gente acredita que agora, até o meados desse ano, a gente tem um crescimento muito maior. Porque, como eu falei para vocês, a gente precisa ter o suporte do Ministério, pessoas que são capacitadas. E a implantação da sala de apoio não é assim de um dia para o outro, né? Existe uma sensibilização, se é órgão público, muitas vezes tem que ter licitação para freezer, né? Então, existe uma burocracia que a gente, infelizmente, a gente tem que aguardar, né? Não é simplesmente de um mês para o outro, muitas vezes demora oito meses, até um ano, para a gente conseguir realmente que a sala... Uma gestação. Isso, exatamente, ela seja implantada, né? E eu gostaria, então, de mostrar aqui o material que vocês também têm de apoio para usar nessas salas, não é isso? Isso. Esse daqui é um cartaz, esse cartaz fica... Na empresa. Fica na empresa. Isso, quando a gente entra em contato com a empresa, a empresa faz a implantação da sala de apoio, então a gente entrega esse cartaz justamente para orientar a mãe como ordenhar, guardar e transportar esse leite. Tem o passo a passo de como fazer corretamente essa ordem e o armazenamento também do material. O acondicionamento também, se não for bem feito... Exatamente. Tem problemas, né? Por isso que a gente orienta e muitas vezes essa sala, como a Miriam falou, é referenciada a um banco de leite humano. Muitas vezes as mulheres têm um excesso de leite e aí acabam oferecendo para o banco de leite humano, doando o leite. Pois é, Miriam, como é que a doação de leite... Porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, ah, eu tenho medo de doar leite porque pode faltar, não ser suficiente o leite que eu tenho para o meu próprio filho. Isso é um mito? Isso é um mito. Na realidade, sim. Quanto mais amamentar, mais leite ela vai ter e quanto mais ela ordenhar, mais leite ela vai ter. Então, assim, é importante que as mulheres saibam disso. Isso que você falou é uma dúvida frequente. Tem muitas mulheres que acham que não vai doar leite materno porque vai faltar para o próprio bebê. E uma coisa importante que a sala de apoio da amamentação, o foco que a gente tem é para essa mãe tirar o leite para essa criança, ela vai armazenar na empresa e depois, quando ela for para casa ao final do dia, ela vai levar esse leite para alguém que está oferecendo para a criança no dia seguinte. Enquanto ela estiver em casa, o bebê vai continuar ação no peito. Então, é extremamente importante que as mulheres saibam disso. Bom, eu não sei se a gente já deu aqui um take do cartaz. Esse cartaz é o que fica nas salas de apoio à amamentação. Na empresa. Na empresa, né? Para as mães se orientarem. Tem o passo a passo aqui de como fazer a ordem e de como guardar o material. Aqui nós temos a nota técnica da Anvisa e do Ministério da Saúde sobre como é que devem ser as normas que regulamentam essa sala. O que que consta dessa nota? Essa nota fala mais a questão da especificação do tamanho da sala, de ter um lavatório, de ter um freezer para estar armazenando ali o leite coletado. Então, é a questão de higiene mesmo, né? Do local. E muitas vezes, aí dentro da própria nota, tem orientações para a mãe com relação à sala de apoio. Agora, que é importante, assim, até a gente colocar que a Anvisa é o grande parceiro do Ministério da Saúde na realização dessa sala de apoio, mas também a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem trabalhado todos os lugares que a gente tem ido, nas capitais, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem trabalhado em parceria conosco. Então, justamente, eles trabalham mais a questão da adesão à licença maternidade de seis meses e a gente com a sala de apoio. Pois é, por falar em parcerias, né? Até foi muito citado no vídeo que o Estado, né? Em relação a várias políticas, mas a essa, mais especificamente, o Estado não pode tudo sozinho. É super importante a parceria com a sociedade civil organizada. Como é que é isso, Miriam? Como é que funcionam essas parcerias? Por exemplo, a gente tem várias entidades, né? Que são entidades civis de apoio à amamentação. A gente tem a IBFAM, né? Que é uma entidade que fala sobre o direito de amamentar, né? Batalha por isso no Brasil e no mundo também. A gente tem clubes de serviço, como Rotary Clubes e Lions Clubes, que trabalham em prol da amamentação no Brasil, afora, né? E as empresas, as associações comerciais também se preocupam com isso. Como fazer para que essa mulher que está no mercado de trabalho tenha condições de ser uma trabalhadora e também de exercer os seus outros papéis na sociedade. Bom, por falar em outros papéis, essa cartilha aqui é muito interessante. São os múltiplos papéis, né? A capa dela, vamos ver se dá para a gente dar um take aqui fechadinho. Demonstra bem, né? Que é uma mulher trabalhadora que amamenta. Uma mulher trabalhadora, que amamenta, né? Isso. Preocupação, as várias tarefas, as várias funções no dia a dia. Essa cartilha, qual o objetivo dela? Qual a, assim, como é que ela é distribuída? O que é que tem aqui dentro? Tá, essa cartilha a gente tem distribuído muito nas oficinas que a gente tem feito para os profissionais de saúde, porque a maioria dos profissionais, eles não tinham conhecimento dos direitos da mulher relacionados ao leitamento materno, né? Então, a mulher ter direito a pausa de 30 minutos para poder amamentar, depois de mais de 30 minutos ela tem direito. Então, muitas vezes a mulher retorna ao trabalho, não sabe que tem esse direito, né? É a questão de orientar a mãe, por exemplo, com relação à licença maternidade. Quem é que tem o direito de ter a licença maternidade estendida, né? Para 180 dias ou não. Então, essa cartilha, ela orienta mais o profissional a trabalhar com essa mãe. E muitas vezes, assim, em alguns momentos a gente distribui em ações macros, né? Para a mãe, para a mulher mesmo, que procura o serviço de saúde. Mas hoje, objetivamente, a gente tem distribuído muito para os profissionais e eles têm sido os multiplicadores da informação que está na cartilha. Diga, Rui. Porque, por exemplo, na cartilha a gente tem até a regulamentação, por exemplo, do direito da mulher que é estudante de amamentar o seu bebê, que às vezes tem dúvida em escola, tem dúvida em universidade, que aluna... Quais são esses direitos? Por exemplo, a aluna, ela tem direito aos 120 dias de licença, né? Ela vai fazer trabalhos e apresentar esses trabalhos na escola durante esse período, né? Da licença maternidade. E quando ela volta, ela tem a possibilidade de ir levar, né? Um acompanhante com ela para que fique próximo da sala de aula para que ela possa amamentar o bebê nos intervalos. Essa possibilidade, por exemplo, não existe como garantia nas empresas, né? De acompanhante. Ah, não. Não existe como garantia, não. Não existe esse amparo, né? Não tem. O amparo, no caso, seria... Amparo legal, né? É, isso. Poderia ser a questão do berçário, da creche, da mãe poder dar continuidade e ter a criança próxima, né? Agora, Fernanda, o que o Ministério vem fazendo, né? Você falou de algumas coisas, né? O que vem fazendo de ação contínua para sensibilizar os empresários para essa questão das salas de apoio à amamentação? A gente tem trabalhado muito a questão, até mesmo no nosso próprio site do Ministério da Saúde, a gente tem uma chamada, né? Ali para aquela empresa que tem, que implantou a sala de apoio e que acaba sendo um marketing para a empresa, né? Então, a gente trabalha também muito essa questão. É um valor simbólico, praticamente, para uma grande empresa, 5 mil, 10 mil reais. O benefício que vai trazer é enorme. E a gente coloca no site do Ministério da Saúde a empresa. Então, a empresa manda as fotos, a gente acaba divulgando o trabalho daquela empresa de ter implantado sua sala de apoio. A gente tem trabalhado dando continuidade ao que a gente começou no ano passado. Estamos capacitando mais profissionais para trabalharem nessa ação em outras capitais. Então, a gente já fez no Rio, São Paulo, Curitiba, Manaus, Rio Grande do Norte. E agora a gente está entrando no Distrito Federal, temos Belém já previsto. Então, a gente está começando a disseminar essas informações para os profissionais de saúde e contando com a ajuda desses profissionais que são formados, né? Como multiplicadores ali, indo sensibilizar os gestores. Então, um profissional que é formado nessa oficina, ele acaba assinando um termo de compromisso, que a gente chama, né? Com o Ministério da Saúde. É o termo de ir até, se responsabilizando, ir até duas empresas por ano para implantar a sala de apoio. Então, quando ele é formado, ele tem um ano para implantar a sala de apoio em duas empresas, né? É uma meta que a gente estipula, mas justamente para aquele profissional sair dali e continuar mantendo contato, muitas vezes com a empresa que ele entrou num primeiro momento na oficina, né? Mas ele dá continuidade para quem realmente venha a implantar a sala de apoio. Mas empresas que os empresários tenham solicitado esse serviço... Não só que tenham solicitado, a gente vai atrás. Fazendo trabalho de convencimento. Isso, porque é aquela questão, para a gente ter a garantia da sala de apoio, a continuidade do alentamento materno até os seis meses, a gente viu a necessidade da empresa ali particular, né? A instituição pública, nos ajudar. E nem aí, agora a gente orientou, a gente trabalha dentro de um hospital, etc e tal, dentro de um centro de saúde, orientando, mas ali, da porta para fora, a gente tem que ter o apoio. E aí que entra o empresário. Olha, como que você vai me apoiar? Cadê a parceria do empresário? Então, isso é um benefício para o país, não só para o país, mas para você como empresário, para a sua empresa, para a sua funcionária, para o filho da sua funcionária. Então, nesse momento, aquele profissional que é capacitado, ele vai ser um ator importante para a sensibilização dos gestores. Então, ele procura naquela cidade empresas grandes, né? Que tem um público ali de 30 mulheres que estejam em período fértil e começa a trabalhar com o empresário. Aí vai a questão de sensibilizar, de convencer ele da importância da sala de apoio. E as mães, Miriam, você, na sua experiência como pediatra, você sente as mães com essa vontade de dar continuidade à amamentação após a volta ao trabalho? Não existe também, quer dizer, não sei, que possa existir também as mulheres querendo se manter competitivas, não querer ter um tratamento especial em determinados locais? Eu acho que não. A mulher brasileira, cada vez mais, ela está optando pela maternidade, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê nessas mulheres que trabalham, que às vezes a maternidade é potergada mais um pouco para que ela já esteja estabilizada na profissão e aí ela invista na família. Então, quando ela vai para essa opção de ser mãe, ela já está recebendo o pacote todo, né? Então, a gente vê muitas mulheres que querem continuar amamentando e precisam desse apoio na empresa. A gente tem várias mulheres, por exemplo, que amamentam, que são doadoras de leite materno aqui no Distrito Federal e quando chega perto dos quatro meses, elas ficam angustiadas. E aí, doutora, como é que eu vou fazer? Agora eu vou voltar a trabalhar, tenho que amamentar meu filho. Então, isso é uma coisa importante que muitas mulheres querem, mas necessitam desse nosso apoio, tanto da família como da sociedade para conseguir. E no vídeo, o ex-ministro Temporão fala disso, né? Dessa ansiedade que causa um adoecimento da mulher e também o rompimento brusco, né? Com o bebê, um adoecimento também mais fácil do neném. Porque o que a gente orienta, sim, é que essa mãe permaneça em um aleitamento materno exclusivo o maior tempo possível. Antigamente existiam, assim, algumas teorias, ah, não, eu vou começar a trabalhar no final do mês, então eu vou começar já a acostumar o bebê. Não, hoje não. A gente orienta a mãe a continuar o maior tempo possível com o aleitamento materno exclusivo e depois o que ela pode fazer para manter essa amamentação. Agora, quais são os avanços? Existem várias ações. Gostaria que você desse um panorama do que existe de ação, de promoção do aleitamento materno. Desde que existe uma política pública nacional de promoção, de proteção do aleitamento materno, o que já houve de avanço e os desafios? A gente também fala deles um pouquinho. A gente tem outros programas que a gente trabalha a questão do aleitamento materno, né? Na área técnica de saúde da criança. Um deles é a Rede Amamenta Brasil, que vai trabalhar com profissionais na unidade básica de saúde, justamente tentando mostrar para o profissional que trabalha a importância que ele tem ao orientar uma mãe a trabalhar o processo de trabalho dentro do seu ambiente de trabalho, né? E isso vai refletir na mãe e, consequentemente, na mãe amamentar. Então, a gente tem a Rede Amamenta Brasil, que já temos o país todo capacitado, né? Só um estado que ainda não foi, mas os demais todos já foram capacitados. Temos a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o hospital, ele recebe um título, né? Se ele cumpre, ele dá espaços relacionados ao aleitamento materno. Então, é importante, porque aquele hospital que ele recebe o título, ele tem que manter aquele título, né? Não é simplesmente receber, colocar uma placa. Mas existe a manutenção daquele título e nós, Ministério da Saúde, acompanhamos esses hospitais para que eles continuem mantendo esse espaço. Então, ali a amamentação primeira hora, toda a questão relacionada ao aleitamento materno, a gente mantém em observação. Então, hoje a gente tem 334 hospitais Amigos da Criança no país. Mas essa orientação, por exemplo, mesmo que não tenha o selo Hospital Amigo da Criança, essa orientação da amamentação na primeira hora, isso na rede, no SUS, né? Existe essa orientação? Os profissionais têm sido capacitados para isso ou ainda existe muita dificuldade nesse entendimento? Isso, olha, tem sim, tem essa orientação, né? A gente trabalha nessa orientação e principalmente agora na rede Cegonha, né? Que está sendo tão falado e tão trabalhado pela própria presidenta Dilma, que a gente vê justamente, acompanha a criança ali de 0 anos até 2 anos de vida. A gente tem trabalhado muito a questão neonatal e obstétrica. Então, justamente a qualificação dos profissionais para o atendimento desse público... Parto mais humanizado. Parto mais humanizado, atendimento mais humanizado, que vai desde a questão do parto até a criança de 2 anos. Então, a gente tem trabalhado isso dentro dos hospitais. Então, aqueles hospitais que têm aderido à rede Cegonha, né? Orienta-se a questão desse hospital ter os critérios dos 10 passos, né? Ou alitamento materno na primeira hora, acompanhar a mãe, muitas vezes, ali, um parto humanizado, ter o acompanhante. A gente está trabalhando a questão do acompanhante na UTI neonatal. Então, da mulher ter o direito de ficar acompanhando o seu filho dentro de uma UTI neonatal. Então, isso tem sido bem trabalhado. Agora, Miriam, ainda é um desafio, porque a gente vê muitas dificuldades, né? Em alguns municípios, em alguns estados. Na rede pública, os hospitais sobrecarregados. Às vezes, a mulher... A gente vê esses casos, infelizmente, ainda hoje, né? Ficar peregrinando para conseguir, né? Tem gente que tem o filho no meio da rua, ou... Enfim, em condições, às vezes, muito precárias. E os profissionais, a gente também vê numa correria danada, estressados, né? Como é que você avalia o que está avançando essa questão da implantação do parto mais humanizado? É, isso tem sido... Aqui no TRIFEDERAL, a gente tem trabalhado muito isso para abrir o direito ao acompanhante, né? Nas salas de parto. Para que a mãe já saiba desse direito, desde a gestação, né? E que ela... Isso já é norma? Isso já é lei federal. Já é lei federal. Qualquer mãe, em qualquer hospital do SUS, ou não... Ou não, é. Ou o privado tem direito ao acompanhante na sala de parto. Isso, isso. E não necessariamente marido ou mãe, né? Não. Qualquer acompanhante. Qualquer acompanhante. Então, a gente tem trabalhado muito isso, né? Do direito dessa criança ter esse contato com a mãe nessa primeira hora, que é um momento único, que isso não volta jamais, né? Porque para essa mãe pode até se repetir, porque ela vai ter outros filhos. Mas para essa criança, não. E nesse momento que a transição dele, da vida intrauterina, para a vida aqui fora, ele passa por esse tempo de adaptação, ele recebe o calor da mãe, ele escuta o mesmo barulhinho que ele escutou durante o tempo todo. Então, normalmente, essas crianças que têm a possibilidade desse contato na primeira hora, dessa amamentação na primeira hora, são crianças mais tranquilas, são crianças que conseguem mamar mais fácil e com isso a lei também se prolonga por mais tempo. Pois é, essa questão, por exemplo, também de mamar mais fácil, né? Tem muita gente que fala assim, meu leite não veio, meu leite não veio. Porque às vezes também não tem um estímulo dentro do hospital, isso acontece? Isso, não tem um estímulo. Infelizmente, no nosso país existe um excesso de cesáreas, né? De nascimentos por cesariana. E às vezes essas cesarianas são pré-agendadas, são pré-marcadas. O organismo materno, a partir do momento que ele entra em trabalho de parto, começa a se ligar várias coisas, inclusive a produção de leite, a aposadura, para que quando o menino nascer, isso a conter. E na cesárea, por exemplo, uma cesárea dessa que a pessoa foi pré-agendada, a pessoa não entrou em trabalho de parto para fazer uma cesariana, isso é mais difícil? Às vezes sim. Por isso que a gente também tem trabalhado com os profissionais de saúde para que esse contato, nessa primeira hora, também aconteça no parto cesariano. Desde que a mãe e o bebê estejam bem, que isso seja propiciado a essa mãe, que teve essa cesariana, o contato com o filho dela, não só de ver o rostinho, mas de contato, de pegar a criança. Bom, esse é outro desafio para um outro programa, essa questão das cesarianas, porque ainda é uma questão séria. É uma questão séria que houve inversão no país. Agora, o que existe de ação, então, você falou da Rede Amamenta, que aí também pega a... Rede Amamenta Brasil. Rede Amamenta Brasil, que também pega a mulher trabalhadora também. É, pega a atenção básica, né? Nós temos a sala de apoio, que a gente trabalha a questão da mulher trabalhadora, tem a iniciativa do caminho da criança. Temos também o método canguru, que trabalha justamente aquela criança que sai da UTI neonatal e vai, a mãe fica com a criança, né? Por um período, justamente trabalhando a questão do vínculo da mãe com a criança. E nós temos também a Rede Brasileira de Bancos de Leite, né? Que é a... Que a gente trabalha, assim, e é o que a gente tem visto um enorme ganho, não só aqui no Brasil, como fora do país também. A Miriam também pode até depois falar um pouco mais a respeito. E as campanhas que tem dado... As campanhas que é a Semana Mundial... Tem que ser um sucesso, né? Isso, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é feita na primeira semana de agosto. Então, a gente vai estar agora na nossa vigésima semana. E também as doações de leite humano, né? Que a gente realiza no dia 1º de outubro. E que estamos trabalhando, estamos juntando nossos esforços. E que depois a gente vai pedir ajuda também para o dia 19 de maio. E a gente está lutando para mudanças em uma portaria, passando do dia 1º de outubro para o dia 19 de maio. Para ser comemorado dia 19 de maio. Agora, quais são os desafios? O que você considera, Fernanda, os desafios hoje para as políticas de promoção do aleitamento materno? E também, mais especificamente, para a estratégia de apoio à mulher trabalhadora que amamenta? Sim, o grande desafio que a gente tinha era justamente a questão do retorno ao trabalho. E está sendo respondido através dessa estratégia que a gente tem, que é a sala de apoio. Porque muitas vezes que a gente via, a maioria das mulheres que deixavam de amamentar, deixavam de amamentar exclusivamente e, posteriormente, não chegavam até os 2 anos de idade, essa criança, eram porque elas estavam retornando ao trabalho. Então, a grande resposta das mulheres, quando chegam nos consultórios, é eu estou voltando ao trabalho, é como se fosse a desculpa, porque ela não tem a condição e o apoio de dar continuidade ao aleitamento materno. Então, era um grande desafio, era uma lacuna enorme e uma lacuna que a gente não conseguia sozinho. Então, a sala de apoio, ela vem justamente preencher essa lacuna, ajudando com que aquela mulher tenha ali um local para dar continuidade à amamentação. Então, o grande desafio que a gente tinha relacionado à mãe dar continuidade, era a questão da sala de apoio, a volta ao trabalho, que é muito discutido. Miriam, o que você considera os principais desafios? E essa questão da sala de amamentação, você acha que a receptividade dos empresários, a reação tem sido positiva ou não? Sim, a gente tem vários empresários que se lutam por isso e querem realmente fazer. Às vezes, os gestores dessas empresas são mulheres, então essas mulheres querem fazer isso. Então, a gente tem tido esse apoio em relação a isso. Eu acho que o maior desafio nosso, em termos de amamentação, é conscientizar dos benefícios que isso traz, tanto para a mulher como para a criança. E, posteriormente, também para a sociedade. Porque ainda existem muitos mitos na amamentação, e durante várias décadas no nosso país, a amamentação era uma coisa que não era frequente. Já na década de 70, por exemplo, era 45 dias que acontecia toda a amamentação, na grande maioria a prevalência. E isso foi uma coisa ruim que a gente teve que, né? O Ministério da Saúde, os estádios, tiveram que resgatar da cultura brasileira o ato de amamentar, a importância. Uma questão também que eu acho que é importante, falando do desafio, é a mulher, quando ganha o bebê, muitas vezes ela tem as intercorrências, né? Que nem você estava falando, ah, eu tive dificuldade ali de amamentar, dor. Então, nesse momento, eu acho que a mulher, quando ela é referenciada, ela retorna ali para a sua unidade básica de saúde, ela precisa ser muito bem orientada. E uma resposta para essa demanda é a Rede Mometa Brasil, que justamente capacita os seus profissionais para trabalhar com a mulher a respeito do aleitamento materno. Então, assim, aquela mulher, aquele grupo de profissionais capacitados ali na unidade básica de saúde, que são os centros, postos de saúde, eles vão orientar aquela mulher, eles vão trabalhar ali os índices de aleitamento materno naquela unidade. Então, eles mesmos vão controlar e começar a acompanhar e ver, olha, tem aumentado o aleitamento materno aqui? Então, eles acabam, eles mesmos vão ser os que estão produzindo ali os dados, né? E eles mesmos vão começar a trabalhar uma estratégia de melhoria ali naquele próprio local, no seu âmbito de trabalho. Então, isso é uma resposta que para nós é muito importante, porque a mulher, muitas vezes, ela chegava e não sabia o que fazer, né? Aí chegava, muitas vezes, numa unidade básica de saúde, ah, mas a pediatra não está. Como se só a pediatra pudesse orientar, né? Às vezes, ali, a enfermeira, ela foi capacitada, ela pode estar auxiliando, uma nutricionista, uma coisa tão simples. E a mulher, ela sai daquele lugar sem um apoio. Então, assim, eu acho que saber o que é o aleitamento materno, praticamente hoje, todo mundo sabe o que é o aleitamento materno, todo mundo sabe da importância do aleitamento materno. Não há dúvida, o que é a mais dificuldade na população é o apoio. É agora, agora chegou a hora de eu amamentar, agora chegou a hora de eu amamentar. E agora? E agora? Eu não estou conseguindo? O que eu vou recorrer? Aí chega a avó, não, minha filha, mas no meu tempo eu dei mamadeira. Não, filha, mas no meu tempo eu fiz isso, né? E aí a mulher, ali, ela se sente entre aço sozinha. Então, nesse período, do sozinho, ela tem que ter o apoio. Não só dos familiares ali, mas o apoio de uma rede, né? E aí a gente encontra a questão das unidades básicas de saúde capacitadas, nessa rede Amamenta Brasil, dos bancos de leite. Então, assim, o procurar do banco de leite, né? A mulher precisa procurar essa orientação do banco de leite, que ela vai ter todas as informações, ela vai ser orientada, né? Vai ser agendada ali e isso vai ajudar ela a dar continuidade. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar dois minutos para cada uma, né, para considerações livres. Eu gostaria que você também explicasse um pouco mais do banco de leite. Tá. Todas as mulheres, né, que querem amamentar ou que têm alguma dificuldade de amamentação, pode procurar um banco de leite humano mais próximo da sua casa. A gente vai estar dando o site da Rede Nacional de Banco de Leite Humano. Pode dizer? www.redeblh.feocruz.br Que, nesse site, ela vai encontrar todos os endereços e telefones dos 207 bancos de leite do Brasil e 158 postos de coleta. Todos eles têm ambulatórios de apoio à amamentação, onde essa mulher que quer amamentar pode procurar ajuda e vai conseguir. E tem orientação pelo telefone também. Tem orientação por telefone. No site tem tudo, né? E, às vezes, essa mulher tem excesso de leite, pode doar e apoiar também a várias crianças que necessitam. Muito obrigada. Fernanda? Eu gostaria de deixar uma mensagem para o empresário, né? Então, aquele empresário que tem o interesse de implantar a sala de apoio à amamentação, entre em contato com o Ministério da Saúde no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br barra Crianca. Então, nesse site, você vai ter toda a informação de como implantar a sala de apoio, vai ter a nossa referência, a gente vai orientar quem você pode procurar no seu estado, na sua capital. E, assim, com certeza faz a diferença, né? Faz a diferença para você, empresário, né? Para você, como a mulher que está sendo ali, trabalhando na sua empresa, o filho dela. E, com certeza, para o país, né? Que é um desenvolvimento e a garantia da qualidade de saúde das nossas crianças. Tisson, obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre as salas de apoio à amamentação. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Fernanda Monteiro, coordenadora das ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde, e Miriam Santos, coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br Ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto